Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis! Se carregou no finalzinho ali, jogando Desire junto do roubo do Aegis, enquanto a Kabum o House começou no Prime, amassando o Envy mas perdeu pra Luz e entregou um pouquinho daquela partida. Aqui em campo, estão agora as duas vitórias da Luz. Push, pick e reanecto. Uau! Uau! Sai o Open! Sai o Open! Rapaziada, o resultado, os números eles não mentem. Alô, foi pior que a NTZ do Aituzza? Foi, né? A NTZ do Aituzza, terminou com três vitórias. Tá jogando muito bem, tá sendo aquele Aegis carregador só que aqui a gente vai ter que ver o que ele vai escolher, né? É claro que tem, se a gente for pensar aqui nos Caçadores AP a gente tem a Zyre, que poderia fazer um bom combo, né? Considerando que tem o Brand já banido. Jesus, Jesus, isso é feio. Mas não comprou uma Okai, então uma escolha mais tradicional aqui. Então, a Okai e o El são escolhas pro time da Red, bastante engage, né? Uma força de cerco bom com a ultima de uma Okai e aí a possibilidade do Fungle, né? Eu não consigo ter o Azir do Greve depois dessa aula da Luz. Sempre um follow-up muito bom pra ultimamente da Vay. A Vay entra, o Rumble joga o tapete ali no pé do alvo que a Vay e do Scary bem entender. Pode vir também o Rakan, acho que inclusive pro time da Red já é uma boa ficar de olho em quem sabe até mesmo o Bani. É mais um desses campeões que faria esse follow-up muito bem, até que dá pra jogar com o Azir lá no bot. Você pode pegar uma Zaia ainda no 4, caso o time da Red não se preocupa. A Red aqui tá com uma carinha de que vai jogar de Thalia, tá? Carinha de Thalia. Não gosta de Thalia aqui, na verdade, contra a Vay e o Rumble, um pouco complicado. Eles vão começar a fazer toda essa rotação. Com 3Z, quais opções que a Red tem de AD aqui? Zé e banido, MF banido, Ash banido. Eu acho que a Ary seria muito mais por conta do Dune. A Félio aqui é ruim. Kaisa, eles vão pra Kaisa? Kaisa com uma compa de dive aqui, a única coisa que sobrevive. Pra você realmente... Zaya é bom contra a Vay, mas eu não contra a Z. Aqui teria que ser Kaisa, não tem jeito. É, baneiro Zaya. Sobrou Kaisa. Então, bane duas atiradoras, tanto a MF quanto a Zaya. Se fechar de Kaisa, tá ali que é um draft que não me funciona muito, não. Então, pela lógica, a Zira é o melhor pick aqui, felizmente. Felizmente. Já que é interessante pra você ter essa opção de engage, mas a Red vai banindo o House. A Kabum, esse time que joga bem em volta ali dessa mid lane e tira aí dois das principais escolhas. A Félio, a Félio contra a Rumble e vai não é uma opção. Não, aqui 100% é Kaisa, velho, não tem como. Eles poderiam fazer a Kaisa ter esse jogo e com a Demid. Não, é o Grefg, esquece. A Khan? É, a Khan com Vay é a melhor opção, né? É, na teoria, pra compa é bom demais, né? Pra teoria, a Vay entra, o Rakam dá o fora, mas eles acabam optando no finalzinho, mudando pra Leona com a sua ultimate, que também dá um follow-up interessante. É, eu acho que a Leona ainda é uma escolha muito boa aqui pra essa competição. Cheguei. Opa, cheguei na hora. Fala, Zinho! Fala! Ô, que isso, sincronizado? Já foi junto mesmo. Jogão aqui, tá? Jogão. Lembra do quê? GoHead? Pelo haiku? É. Como que é o nome lá do bagulho? Grito de guerra? Sim! Como que é o Grito de Guerra? Não, vai pegar a Kaisa, né? Falei, tá ali a Kaisa. Grito de guerra. O Grito de guerra. O Japonês. GoHead? Não. O Grefg. Karassu no Fight. Ah, tem esse... Ah, é. Tem. Aqui é jogão da Red. Aqui é jogão da Red, mano. Talia tanque? Será que cabe uma talia de Roa aqui? Roa e fosse height? O time da Red gosta bastante. Mas parece que é sempre os mesmos piques, mano. Podia mudar um tiquinho. Por isso que eu gostava da Red. Saiam, bilha. Não era um etiap tão horrível assim. E o Luciano do Raulzinho, eu gosto. Eu gosto. Oh, meu Deus. Toma a Luz. Oh, meu Deus. Oh, shit. Greve. Greve. Segura as pontas. Ele tá vindo. Esquerra sem brand, hein? Esquerra sem brand. Bomba. 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 Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver o que vai rolar. Qual deve ser a verdade que é o Lúcio? 1, 2, 3 agora. Red. 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 Cara, a Lúcia Amir. Tava bom até o Lúcia Amir, mano. É. A Lúcia Amir. Achei meio pegado. Entendo. Entendo a preocupação de vocês. Entendo muito. Achei meio pegado. Mas vocês acham que uma das posições de vitórias da Cabu contra a Red é o Raul amassar o gravidade? Mas isso não vai rolar, vai. É. Na lane pode acontecer, meu. E depois, né? Depois ele se mata 30 vezes e a Red ganha. Peraí. É, foi. Pior que eu gostei, mano, dessa agilidade da Red, mano. Já passou a Lúcia Livre, já vamos pra Red. Red ganha aqui, a Cabu joga desempate contra quem amanhã? Jaguti? Deve ser. Os objetivos... Jaguti e Fúria, né, mano? Pegado, pegado, mano. Desempate triplo, né, eu acho. Fala que são três excelentes times. Não dá pra ter os três no playoff, não, mano? Ah, não dá, né, velho? Aqui é Fúria, né, mano? É Fúria, é Fúria. Não dá. Infelizmente, é só pra poucos seletos. É o pato. É o pato. É isso, meus amigos, então temos desempate amanhã, isso que importa, a gente vem aqui trabalhar, vocês vêm assistir junto com a gente, lembrando, a partir de uma hora da tarde, mas agora tá na hora de encerrar a fase de pontos, o CBLOL... Cara, último jogo, do último CBLOL, mano. Você conta que o Atalha é uma merda? Nossa, é o último jogo, da última fase de pontos, do último CBLOL. Tem essa chance de terminar a fase regular... Ih, fala, galera do canal Esplástica TV, não é beleza? Último jogo do Domingão, último CBLOL, Red, Kabum, valendo tudo. Lone já foi, Lone já foi. Tem jogada, tem jogada no Lone, ele. Ai, pô, eles começaram com umas skills estranhas pra lane, hein? W no SNB, W no Brens e W na real, galera. É verdade, amanhã tem mais. É, amanhã tem mais. Amanhã tem muito mais, muito mais CBLOL. É loucura, hein? Lembrando, lembrando, o penúltimo jogo foi o jogo entre o último lugar. Podia ter sido o último jogo, CBLOL ter sido os últimos lugares. Era cinema, mas não. Já que o Ignite aqui contra o René... Já pensou? A gente tem um cavalo no último Dedenne? Como é que é? Tem entrevista, fi. É. Pô, não teve nada, nem análise, nem dano, né? Se quebrou o ar de... Ah, que má vontade. Ah, mas o Brens tem W. Usou no... Oxe, ele tudo jogou aqui pra baixo? Não é pra tanto também não, amigo. Pô, pelo amor de Deus, o Tcheguon... Caralho... Tamo torcendo pra quem? Cara, pro Mônico of Legends. Pro Mônico of Legends, mas... Se a Red vencer... A gente quer o caos, não quer... É, 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 é... Ele tem desempate... Pô, cuidado, hein, Greve. Nós vamos aí pra cima. Olha, tá a questão, só que... Teve alguns pins lá na rota superior. Vamos ver se a movimentação do... É tão complicado assim? É, é. A lei que chata... Ele só não joga pedra, não, não? É, joga pedra, hein? Não, mas o Greve tá em Disney, né? Ele tá level 2. Não, é de isso, tem que fazer, mano. Ele tem que jogar de uma forma um pouco mais cautelosa. Ele tem que ficar em cima. Ele não joga aí, é quando o cara não dá 10? É, ele tem que dar o tapete, pô. Não era que o Lucian dá o erro, não. Mas o Lúcio dar o tapete é muito maior que o do Lucian. Muito maior mesmo? É. O que ele consegue fazer é ficar dentro do terreninho... Pra que quando ele pular, ele tem uma pedrona. Mas ainda assim, tu faz a troca. É, porque o cara te dá... Não tinha Saiu Op esse jogo? Tranquilinho, tranquilinho. Saiu o Reddler? Ah, faltou, né, mano? Faltou. Tinha, mas pegaram o Mokai cedo. Tá bem tranquilo lá em cima, tudo bem, né? Tudo bom, né? Caramba, o Pachuco pegou bem ali. Onde é? Do lado de fora, é? O House vem pra dominar, ele fez, mano. É, ele é assim. O Greve tá sem mana. O House tá sem vida. Esse buffzinho que deram no E da Thalia ajudou muito ela, né, mano? Pau. Esse é do Dash? Não tinha isso antes, não, né? Não. Foi meio recente isso. Sempre teve? Não, 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 não. Foi meio recente. Não sempre teve e nem é recente, né? Não foi recente, já tem um tempinho, mas, né? Não tinha isso. Até uns 4, 5 anos já que tem isso. Que isso, pô, né? É por aí, é por aí, mano. Não, para, pô. É, é geral. Uns dois anos, pelo menos. É, uns dois anos, ele deve ter. Foi em 2022, MSI, que falaram aqui. Aí, tá vendo? Então faz dois anos. Dois anos e meio. Dois anos e meio, aí, ó. Além da FNB, ficou ruim, ficou em função de W, né? Aquele coverzinho que era necessário, né? Caso a FNB desse o E pra frente, aí dá pra pegar o abate, mas era mais um cover. Caso a Aegis continuasse lá. Só que pelo... Quatro, cinco anos que eu tava jogando, tava lá. Tinha parado, já. Com mais tranquilidade ali, seus campos de maneira mais rápida. No? Sério? É, parei. Quatro anos atrás. Olhou ele. É que você deu uma sumida também, sobre o Valorante. Aham. Tá sem mano, velho. Legal, hein? Tá fodido não os caras que vão ficar puxando isso aí. Letuno? É, entrou lá. Eu acho que é dragão isso, não? Ou até o B pra larva, se quiserem. Eu acho que larva não é tão interessante pra Red, não. Eu acho que é dragão. Tô baqueado com o TP doente até agora, respira, guerreiro. Nossa, aquilo já foi. House, Greve. Uau. Pode é que um all-in agora, o Greve morre. E agora acabou, aproveita esse momento de retorno. Cara, os caras podem pegar Drake com o EZ base, mano? Que porra é essa, mano? A Red tem que brigar isso, mano. O cara não poderia nem estar no Rio na teoria. O que pode é que agora o Bren se não deu B, né? Pode dar B agora e deixar essa aí, velho. O House tem pouca mana, tá com metade da sua vida apenas. Vai puxar. Nossa, o bot morre, tá? O EZ ficou ruim. O EZ ficou ruim. Alerta. Você acha que é ralado? O bot é scary. Ralado, eu acho, tá calco. Oi? Ralado. Não, mas o EZ tá ruim ali, ó. Mas tem que dar o EZ, ó. Mas tem que tomar muito cuidado que a parte da Red e o combo é fenomenal nesse começo de jogo e eles começam as larvas ali com movimentação também. O cara tá fazendo o live, o cara achando um bot, um stack. Ó, a câmera é... Boa tapetão. E... Tá mais ou menos, hein? Tem Felipe, tem Felipe. O EZ tirou do combo. O EZ tirou do combo. O cara é foda essa cena de Deus, né, o Mote-mão. Tá chegando. Tem que ter, né? E ao que parece, a Kabum vai confirmar mais uma, será? O greve deve ter combo já. Deu o golpear ali, acabou que o time da Red eles erraram o Puma, né? O combo da Pai, e encaixou 100% com o restante do controle de grupo. O time da Kabum, então, não perde nada, nenhum jamão. E perderam o flash bot. Duas. Oh my God. Essa foi a Kabum. Nossa, é importante pra ele, porque o... Como é que ela os ganhos dessa Kabum? Ninguém pede pra Libertadores. Esse é belaudível, né? Mano, a câmera, ela é... É alguém que mexe ou é... É. Tá achando meio Disney? Um pouco, mano. Não é negar, não. Os caras estão trocando o soco e daí ele vai pra outro lugar, porra. Netuno, Brence, Netuno. É gap. É gap. Eu acho que o Brence... É gap, tem que ser dito. É gap. Pô, ele tá muito forte, né, velho? Tá. Bizarro, cara. Ele ganhou essas trocas. Ó, Uti, tem Uti dos Netunes. Puta, filho. Ah, ele não tem, ele não tem, ele não tem. Não, pegou seis também. O Netuno, ele tá no primenzinho, nesse finalzinho, né, mano? Porque prime é muito forte, eu já. Tá chegando, tá indo, né? Tá melhorando. É. Ele tá esforçadinho. Olha o Frost. Ele zoe, seu. Ele zoe. Ele zoe. Ele zoe. Esse Luciano Midi, é isso? Farma daqui, farma de lá? Nossa, perdeu com a tapa. Não. Ah, o Graf tá bem na lane. É, dadas as condições, né? Não gostei dele puxar Merck. Mais? Hum. O Graf tá bem de Farma aqui, hein? Caralho. É. Netuno quer jogar, hein? O Netuno tá soltinho mesmo, velho. Ele roubou o gole? Roubou o gole, mano. Fica com o last. Não tem só o flash. O House agora pega a prioridade no mid e vai entrar dentro da jungle do time da Red. Coloca a visão só na base. O que tá osso aqui? Nem sem flash. Netuno punindo. Netuno punindo, mano. Meu Deus, o Graf não deu bem ainda. Então pisar dentro da jungle agora para qualquer um deles é osso. É. A Red não vai fazer absolutamente nada, não sei meter o... Cara, não era pra ele estar... Eu sei, mano. Tá estranho esse jogo aí da Red. É um tempo de reset da Red também. eles estão jogando meio lento, né, desde ontem, mano, muito travado que deu uma baqueada na confiança pois não era assim, mano esses drafts também deles, talvez o jogo vale algo pra Red? Não, não, eu acho vale classificação, vale CD eu acho que se eles ganharem, eles querem terceiro caralho, 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 caralho é, não, apareceram rapaz, jogadaço da rede é o jogador com mais EVPs junto com a Delta não é toa o Rawz batendo o bot ele tem TP, o Rawz o Lauren também Mas ele ainda tá tentando ficar de olho numa luta. E é justamente isso que vai começar. Céu, sobrou? Sobrou, hein, mano? Olha o Céu. Olha o Red, mano. Caramba. E Tuno. E Tuno quer jogar. E Tepê bota ainda. E Tuno quer jogar. E Tuno. Tepê bota ainda do Renek pra... O The Way. Olha o Yau. O CELBC e UTI, hein, mano? Na rua, hein, mano? Morreu o Spy. Também no Rumble. Morreu, hein? Ou será? Morreu. Morreu. Lonely morreu. Ai, 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 ai. Foi boa, foi boa. Cara, sinceramente, não valeu a pena o que a Red fez. Eles gastaram dois TP bot pra defender essa merda, essa torre, que ela vai cair invitavelmente. Já deu B, o Frost já. Pô, vai cair depois, mano. Vamos pegar tempo agora, pelo menos. O Frost já consegue pegar visão. É pro Drake, né? É, botou o Zona G, vai dar mais um B. Oh my God. Ah, é o First Brick ainda, né, mano? É, ia ser muito Gold mesmo. Pô. 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 Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Ele não usa e vai pra Wave lá não, é? Fé? Não, acho que ele só sai. Não tem Wave? Ele vai no rosto, é reto Ele não te dá dash na wave agora Além de tomar dive, o flash resetou O flash chegou na hora, mano House Ei Nossa O flash podia dar flash e o flash dava, não? Acho que não vale a pena É, as pá não vale Flash, né É, é brick bot, mano Ah, o Greve não devia ter rodado assim, não 700 de gold, que é isso? Não, o Greve trolou em rodar Ele devia ter dado um over só Acho que caiu anyway, não? Não Ele puxou ele Eles teriam que comitar um TP, uma rotação lá pra levantar É, é parte do House, mano, mini TP Cara, isso aqui é doideira, não? Epa, epa, epa Ó o Frost Engajou, ultimate do Brance É amado Céu chegando, Netuno chegou, né Netuno chegando Quer morrer, ó Ô, Netuno limpa, não? Netuno limpa O que aí, velho? O Lone limpa Capete Vai dar Olha o céu Netuno Eita, Zedou pra Kenneth É Zedou pra Kenneth Forçaram demais, né, mano Nossa, que dive tenebroso forçado, hein, mano Corrível, horrível Nem wave tinha Coisa feia E no final de tudo isso Acabou que pega mais abates Do que a Red O que a Red Agora, pelo menos Mas, mesmo assim, não tinha wave, né Eu acho que eles acharam que eles conseguiam levar rápido É, tipo, boostar assim, aham É, tipo, boostar assim, aham Tem que ficar contra o Rumble Se for do Lúcio, tem que ficar contra ele O jogo tá jogado Eu acho que Spidefyrex, mano Não sei se você tem rush essa porra Olha, não parece que tá valendo a pena, não Nossa, que isso É, é É, é É, rush o item, toma Porra, o Lomba é desgraçado Tá nerfado essa porra ainda, mano Tá nerfado, hein, mano É, para os primeiros levels, só O boneco de satanás essa porra aí, mano O Rumble é regaçado, velho Tá ficando forte, mas o problema aqui pro Lone Ele é que jogar essa side Quando ele aparecer nos eus, parabéns aos envolvidos Prost, Prost Nossa, saiu, caralho O Rabanetuno também Aí, foda, hein Greve, bate bote, Greve, tem TP, bate bote, Greve Tá todo mundo aparecendo, Greve Greve, bate bote, Greve, bate É TP, é TP do Greve É, esquerra o otário, esquerra o otário Ó, o TP Flank, o TP Flank do Brunão, o TP Flank do Brunão Teleport atrás agora, a equipe da Kabum vai tentar lutar Ai, 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 ai Onde ele foi, já? Esse tempo ele podia ter usado de qualquer jeito Mas ele podia ter usado se você ia mais no bote Oi, a Brance quer jogar Brance quer jogar Brance quer jogar Brance vai atrás É gap, é gap, é gap, é the gap Aqui é Brance e carry Ah, caiu o mid Caralho, mano Pô, a Red joga de um jeito muito estranho, mano O Cais tá com dois itens já Consegue cobrar bem Pega o neutralizado A resposta do House Em levar a T1 do mid Só que a Cais O Teikas falou tigre Falou Falou mesmo? É que é o Brance, né? É isso agora O Brance tá muito forte Pegado Ele tá assim Pegado Esse do tigre já foi, não, mano Aí via tempo que eu não ouvia E agora a gente começa a ver bastante movimentação Principalmente aqui no mid Joga pro alto Joga pro lado Joga lá Brance tá sem flash agora E o Grave vai Tomando um gap farm ali Mas não é sobre isso o jogo Não se engane Não se engane E um jogo que vale muito pros dois lados E não tem absolutamente nada decidido As duas equipes estão jogando com muita qualidade Mas também com muita cautela Ele agora puxa aqui o bot Tem teleporte também O FNB lá em cima Então fica um pouco mais livre Pra ficar pressionando O House tem dois itens Nossa, o House tá giga, velho O Brance também Vai ter Drake, velho É um jogo que o House vai ter que performar bem ainda A teleporte do House, hein, mano Ai, ai, ai Vai fight, hein Vai fight Tirei dois itens O que é isso, o House? House Nossa, perdeu, mano Meu Deus do céu Isso tá estranho O Brance carrega essa luta Acabou de perder o que é isso Não sei, mano O Frosche O Céus tá vindo Dizendo o House Eita, pega o Céus Disney O Céus sobrou, mano O Céus Disney O Céus Disney O meu, mano Ó, não tem o chão? Ele já conseguiu colocar bastante dano pra cima E a equipe da Red Vai tentar voltar Vai, vai? Acabar não dando absolutamente nada certo Malcai roubado O Céus entomou, mano Malcai roubado A situação da Chase Da Chase tomando pedra Fica complicado A Red garante o segundo O Drake Agora tá indo pra cima Mas não Jogo intenso, mano Eu tô no dois itens agora Valeu muito O grave jogo É, o Frost e o Gravy, né, mano Jogaram bem O Amarro, cara É ridículo O Céus é completamente... Nossa, é explodido Então a Red garante uma kill muito rápida E agora... Epa Durant Durant É Meu Deus Azedo, não Azedo Tá ruim, tá ruim pra acabar É Disney, é Disney, mano É, morreu todo mundo O Céus e o Scar morreram É, Barron Caramba, olha o W do Gravy, mano Gravy, caralho Cara, o Gravy jogou muito Meu Deus, é Prime Gravy É Prime Gravy É Prime Gravy, meu Deus É Prime Gravy Ele esperou, mano Ele esperou, velho Gravy God com essa Thalia, mano Meu Deus do Céu O Prime Gravy existe Prime Gravy, mano Mas tem onde ainda, né Olha o... É virada, mano É virada Caralho, essa Red, mano É a massa, pô Esse Raikú funciona mesmo Essa porra, hein, mano Vai tomar no cu, mano Raikú Porra, onde que assiste essa porra aí Manda para o Alonso Tinha essa merda aí Esse Jíper deu para o Alonso, né E agora vai terminar em terceiro Ué, mas é que... E agora vai terminar em terceiro Ué, mas é que... E a gente vê como que a Kabum tá meio aérea, né Porque o Raus tava distante Eles dão um chaser muito longo no Brance Que a Kabum que a resposta da Red foi superior Teleposta da FNB Que engage... Estranho, mano Um barão tranquilo para a Red Que agora... Não tinha nem mano, entendeu Olha o W dele Olha o W dele, Zuxi Que isso, que isso, Greb É Fala, Nene Fala da Thalia dele, 40 sets atrás Que garante esse bônus de Barão E agora tem esses quase dois minutos e meio ainda E de bônus Para trabalhar Essa torre Thierum Tá com seus dias contatos É que esse trem de farm Nem importa, mano Ai Cara, pior... Cara, pior que é triste Porque a Kabum É um time que tava mal Aí uma mal saiu Começaram a melhorar A ganhar jogo E pode talvez nem classificar, mano É Podem morrer na praia, mano Cruel Cruel Cruel, mano Estamos portando com fluxo ainda Fura e fluxo, né Pior que, mano O cara pica Ele lula o seu mid E a gente... É tipo, é 1% de chance, né Que a gente pensa que ele vai ganhar, né, mano É Tipo, a gente vai falar Mano, sei lá Acho que não tem como Nessa parte inferior da selva Difícil fazer funcionar, mano Pauço Acho que o Lucianinho Deve estar 0% pausado Eita 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 É o orc O Lucian tá 0% de um hit no CBLOL Não Não O Dinkedo ganhou Tá lento Ah, o Dinkedo ganhou Então é tipo, 10% Muito difícil Pra continuar segurando Aqui a vantagem da Red Passa ali dos 3 mil e pouquinho Muito dela Nas mãos dele aí, ó Do Diego Brans Que ontem jogou bem de Zaya Joga pro alto É, cabuzi O gás acabou, hein O gás acabou Jabuti vai ganhar Jabuti 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 vai ganhar Um show de Trigão De Dik Kiari Kiari É amanhã É amanhã que a gente vai descobrir isso, né? Que hora que começa, amanhã? Uma hora Tá presente Desempate triplo, né? Aham Bom, na real Você acabou Perder, né? Ah, mas já tá no caminho, né? Música, irmão Ele já tá louca a palavra Ok E o Moco já fez uma vez Sim Três dias de trabalho Em seguida Doideira Isso só tá assim? Tô zoando Tu enxerga como um trabalho, Zé? É, enxerga um trabalho, mano Tipo, você não quer estar aqui? Quero, mano Pô, eu amo Tô só brincando Tô só brincando É um fardo pra você estar aqui, mano Não, não Não fala isso É um fardo pra você estar aqui, Zé Não, não fala isso, pô Você que falou isso Não, não falei isso Você tá colocando palavras Você falou Trabalhar três dias em seguida Não dá, não Eu falei isso, mano É por isso que Eu amo aqui, velho É por isso que tu não apareceu Três dias da Super Semana, Zé? Eu apareci Eu apareci Teve dia que tu sumiu, hein Que ele falava Foi só um dia Foi só aquele dia lá Que eu sumi É É Aquele dia lá Aquele outro lá Vai daí, Lupão E a equipe da Kabum Conseguiu defender A sua torre T2 Mesmo com aquela iniciativa da Red É E agora a gente Observa que O time da Red Vai fazer o seu Vai capitalizar O Frost Agora fecha o seu Hormorio Que é um importante Pra que ele consiga Continuar Por isso que os jogadores São aí O reflexo dos Dos criadores de conteúdo Tá vendo? Acho que a gente Que pegou Essa mania deles, mano Como assim Não Trabalha pouco É Trabalha pouco Vai gravar vídeo hoje, Zé? Eu trabalhava muito Hoje? É Hoje eu quero ver a final da LEC Como é que foi Hoje vai ter finalzinha da LEC Caralho, vai ter uma palhasa? Tem que, tem que Porra Nem trabalhos, né? É amor mesmo Vídeozinho duro Olha ele Aí é muito engraçado A cara nem trinta Não, o vídeo do outro Não, mano Mas não Não tá Não tá no momento, né? Vídeo do Chisky Não tá É amor, mas se não Monetização é assistir, né? Vídeozinho da LEC agora É por amor, Zé? É, eu gosto, eu gosto Você vai fazer um vídeo da LEC? Vou Então upa ele Sem monetização Tá doido Você não faz isso, pô Tá tira Mas eu não falo que é por amor Tu que falou Não, mas eu tenho Tu que falou, vé Tem os dois Tem os dois Mas eu que tá defendendo Que é por amor, vé É os dois, pô Mas só um Foco no game É, o TVCast é real, mano Pois é, não tem ninguém lá em cima Enquanto que vem aqui Olha, ele é um game Brence, olha o Brence Calma, calma, garoto Calma, meu Deus Que isso É o fim mesmo O Netuno tá wave às 12 horas? Ué Tá, tá Literalmente wave às 12 horas O Netuno tá sendo muito brunão E o instinto selvagem do FN verde Tancar funcionou muito bem Porque ele ignorou o dano Apanhou muito Mas a backline foi muito bem feita Outra ou mais decisão da Red Não hesitaram Hashtag volta mal, mal O Netuno longe Sabiam do potencial da compulsão Que fazer o dive Foram pra cima Levam dois Cara, chuta quando tá no chão, né Agora passa de 5 mil E o Sky vai tentar pegar aquele campo Eu tô ali, mas Epa Cara, eu não entendi Isso na hora Não é o que tão fazendo O que é esse mata? Nossa, ele errou o que, mano É, quem começou Essa queda Na Super Cabum Foi a Luz Ganhando ontem A Luz já fez o trabalho, cara Mano, a Luz já fez o trabalho dela, mano Você deu logo Foi o pezinho da Cabum, mano É isso Era o propósito da Luz Na split, tá ligado? É verdade Propósito curto, mas É o que tinha O House Ô, o House comprou o item do canhão E vendeu? Foi isso mesmo? Vendeu, vendeu Ela foi propriamente um boom aí, né É isso Pô, gás Pô, Luz no plural é derrota? Que é isso, mano? Em inglês? Não É só Dura Luz Pô, Luz no plural é derrota? O Macro da Red Do Raikou, mano É combos É muita coisa, mano Que envolve esse O Raikou Esse Raikou Uniu eles, tá ligado? Deve ser um time perigoso Olha essa Red Será que eles ficam animados Pra assistir mais um episódio? Todo mundo junto? Isso une o time, né? Não sei qual que é a dinâmica Desse Raikou É, tanto curioso Na NTZ a gente assistiu a Dr. House, mano Juntos? Aí vocês tipo se juntavam É? Juntos? Tipo assim, mano Pediu uma gentinha Olha que beleza, hein? Juntar no sofá Você é Dr. House Que beleza, Léo Tem, tem, tem Tem seu valor Tem seu valor Ah, você une o time, né? É Legal, legal Prost Eita, eita, eita A Red tá retaliando A Red tá retaliando O Breast Cels foi Cels foi Pegue ele, Greve Ai, ai, ai Ó, o FNB flechou FNB flechou FNB Olha o Breast Olha o Breast Olha o Breast Resolvendo Olha o Breast Resolvendo É o fim 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 Cara, que Cara, cruel, mano Cruelzinhos podem ficar de fora ainda, mano Vai ser jogo duro amanhã Vai ser jogo duro Quem? Vai ser o quê? Pô, mas o Raul tá inventando, hein, mano O Raul tá inventando O Lucien, o Ezê Não muda? O Cels vai retornar agora Tá vivo Cara, subfight, mano Ele tá aí, ele tá O Greve é o Rinata, mano O Greve é o Rinata Mano, mas todos os times que trozem essa porra de se o Lucien perdem, velho Eu já falei Se tu quer vencer Mano, acabou merecendo esse playoff, mano Eu pensei que o Raul tinha a capacidade, mano De escompar o B de Lucien Mas não tomou, velho Ai, ai É o fim, mano É outro Ace que vem chegando Nexus exposto Uma Tila pra vitória Ó A Malditona vence E consegue sua oitava Caralho, essa Red tá muito embalada, mano Pior que essa Red, todos tem carinha que assiste anime, né, velho? Todos, mas sem exceção Raul's abalado, tá? Raul's abalado, mano Raul's abalado É, meus amigos A equipe da Red renasceu A Matilha é um misto de Lobo com Fênix nesse final de CBLOL Porque eles realmente mudaram completamente o seu jogo É isso É que o Raul's, mano Ele puxou o Ezei e o Lucien, mano Deu uma inventada, mano E aí, a Super Kabum, Fluxo e Fúria Só entrar Um ficar de fora, né? Entrar dois Quem que fica de fora? Fluxo Eu acho que Kabum Eu acho que Kabum Eu acho que Kabum também, mano Pelo que foi apresentado hoje, todos os times, Kabum Hoje e ontem, né? É, hoje e ontem Hoje e ontem Um degrauzinho abaixo O problema é que Kabum pode carregar O Raul's pode carregar amanhã pegando uma talia, uns bagulho assim, né, mano? Cara, mas amanhã é jogo duro, velho Não dá luz sem exceção O Jabuti não tá tão azedo assim, tá? Não, não dá tanto, não Eles deram uma melhoradinha, uma leve melhorada A botlane ainda tá meio... Pouco abaixo, né? E a gente tá falando exatamente disso agora, Chaep Desse buff que teve a... Olha, do fluxo Teve o buff do Jojo Teve, com certeza Quando a gente viu ali o... A frase que o Jojo soltou depois do Nexus Com certeza deu motivado em todo mundo E agora ele tá numa situação difícil, né? Toma, Jojo A vida cobra Se o Jojo não falasse aqui, nosso mundo ia ser muito diferente Seria outro Você concorda com você? Penúltimo Trai da luz Ah, com certeza E acho que a gente também enxerga dessa forma Teve um momento ali que foi uma virada de chave pra gente Depois de muitas conversas, muitas brigas, muitas discussões Todo o empenho que todo mundo teve pra fazer dar certo Foi recompensado no final E além de tudo, vocês estavam fora da nossa zona de classificação Nessa época E hoje, com essa vitória, vocês cravaram o terceiro lugar aqui Caralho Sem disputar aí Com nenhum time já cravar Hoje é o terceiro melhor time Lodge foi no quarto? É, eu lembro que a gente tava 3x7 antes do jogo contra a Laude E depois do jogo contra a Laude foi a virada de chave Assim que a gente teve Pô, mano, a gente é bom A gente vai fazer dar certo Então vamos nos empenhar ao máximo pra conseguir Então, eu fico muito feliz que a gente conseguiu dar a volta por cima E também feliz pelos meus companheiros Estarem jogando tão bem assim também Além dos seus companheiros Eu queria que você falasse um pouquinho da sua fase Porque até amanhã a gente decide aqui também o craque dessa rodada aí E você teve muitos MVPs Você tava em primeiro lugar, se eu não me engano, até ontem também Aí no número de MVPs aqui Como é que você vê essa sua fase aqui no CBLO? Ah, eu acho que eu tô numa fase boa, ok Assim, acho que tem muita coisa pra melhorar ainda Infelizmente, eu acho que esse craque da fase de pontos Foi pro Delta, ele foi muito mais consistente Olha lá, olha lá Humilde, humilde Humilde demais, mano Até os jogadores sentirem o impacto do Pro Delta Pior que é verdade, mano Ô, eu vou te dizer uma coisa A vida cobrou o jogo, correto? Porque o Prod realmente jogou demais Vocês sabem quem mais ela cobrou? Hum? Realmente, um final de semana E ele que o CDMG disse Tô com mais pontos na cabeça do que a Red no CBLO Que isso E agora, no fim, a gente sabe o que aconteceu Que isso, moleque, viu Obrigada, hein É, a vida cobrou todos que falaram mal dos canídeos Ai, ai, ai Cara, ele tem que mostrar os jogos, as tabelas Cadê as coisas, velho? Depois do Nexus, mano Depois do Nexus Depois do Nexus Opa Opa É, uma só? Ué Quem? Quem tá classificando? Com a vitória da Red Teve time classificado Nossa, no Depois do Nerd Ah, vai dormir, mano Até amanhã Uma hora da tarde, não esquece Quero nem saber quem classificou, então Amanhã No Senacabum, tá bom No Senacabum, tá bom Vem aí pra nós, é um O quê? O fluxo tem confronto direto só contra Oh, my God Eu vou jogar ranking Ah, Gabum classificou? Fala isso não, Tocão Eles não tão jogando Lorde Playoff Tem que ser humilde, mano Tem que reconhecer, velho Eles tinham que reconhecer isso Eles não tão jogando Lorde Playoff